Galera, vocês se lembram do último vídeo que nós fizemos aqui acerca do Mortal Kombat 1 falando das DLCs e dos períodos que os próximos personagens aí desses conteúdos adicionais vão chegar pra gente com base em um e-mail que a galera lá de fora, principalmente os influenciadores, receberam da Netherrealm, né, falando sobre Omni-Man, Quan Chi, Ermac e tudo mais. Teve uma informação nesse mesmo e-mail falando sobre os Camio Fighters e pelo que foi informado por essa galera, mano, eles fizeram uma pequena, grande mudança, por assim dizer, em um desses Camios que estavam previstos aí pra poder chegar e a gente vai comentar sobre isso daqui e ao mesmo tempo falar também sobre uma postagem do Ed Boon que indica a chegada de alguns trajes diferenciados aí dos filmes para o jogo também. Saudações dele, isso caiu, não abri, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, vocês curtem a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, tá desse jeito, meus amigos, se vocês não ativam o sininho, o YouTube não entrega vídeo pra ninguém, é foda. Vamos lá, pessoal, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela, bora começar aqui falando sobre esses trajes do filme que podem chegar no jogo aí. E por que a gente tá levantando essa bola aqui, cara? Nós tivemos essa postagem aqui recentemente do perfil Mortal Kombat Addict, como vocês podem ver, né, aonde eles comentam o seguinte, ó. Seria incrível ver uma skin do Sub-Zero do Joe Taslin no Mortal Kombat 1, pra poder contextualizar aí, essa skin aqui do Joe Taslin é a do Mortal Kombat 2021, naquele filme lá que não foi muito bem recebido, a gente sabe que ele tem muitos problemas ali, né, Koliang? Pois é. Se podemos citar aqui alguns pontos positivos, cara, eu acho que as skins dos personagens realmente é um deles, eu particularmente, na minha humilde opinião, gostei pra caramba, tanto da skin do Sub-Zero, que tá sendo mostrada aqui, na verdade, tá sem a parte de cima e tudo, essa daqui é basicamente uma montagem, né, mostrando o Joe Taslin aqui também, no caso, essa daqui é a skin que ele utiliza no filme, cara, com essas placas de metal aqui, tanto nos ombros, no peito, a máscara aqui também, tem um metal mais rústico e tal, Eu acho da hora pra caramba essa skin, e tem até uma curiosidade que eles levantaram na época de produção do filme e tal, que eles precisaram reduzir o peso dessa armadura, que o próprio Joe Taslin tava reclamando de dificuldades pra poder se mover ali dentro dela, e ainda assim ficou bem pesado, cara, porque o cara, ele é bastante ágil também, né, como um artista marcial e tudo mais, imagina só como foi se mover dentro dessa armadura aqui, e eu espero muito sim, cara, que eles tragam essa pra dentro do jogo. E nós temos a skin do Scorpion do Hero Yoko Sanada, que é justamente essa daqui, essa é uma cena do filme que eles publicaram lá atrás, os materiais de divulgação, o marketing e tal, e também eu gostei pra caramba dessa skin, principalmente se ela vier com o rosto do Hero Yoko Sanada, aí vai ser mais foda ainda. E aí, meus amigos, o nosso querido Bumbum não perdeu a oportunidade de fazer um retweet disso daqui, ó, falando, Eu concordo, e ele ainda marcou o Joe Taslin. E assim, meus amigos, antes mesmo do anúncio do Mortal Kombat 1, a gente tinha visto muitas coisas relacionadas ali a, por exemplo, o próprio Chris Casamassa, atiçando ali pra uma parada de multiverso, indicando que eles poderiam trazer algo sim relacionado aos filmes pro Mortal Kombat 1. E já tem um bom tempo atrás, eu me lembro disso, o Macad Brooks, que é o ator que faz o Jax, ele havia falado sobre eles estarem fazendo captura de movimento pra alguma coisa específica que ele não pôde mencionar naquele momento, saca? Eu imagino que eles possam sim trazer essas skins do filme pra alguns desses personagens, do 2021 no caso, né? Particularmente, se eles trouxessem apenas do Sub-Zero e do Scorpion, já tava de bom tamanho, porque essas skins são muito fodas, entendeu? Mas até mesmo por conta dessa postagem bem antiga do Macad Brooks, pode ser que eles estejam planejando algo a mais. Vocês se lembram no Mortal Kombat 11? Que eles trouxeram a Bridget Wilson, trouxeram o Christopher Lambert também, o Lyndon Ashby também, como o Johnny Cage. Então, se eles fizeram isso no Mortal Kombat 11 e eu acho que eles tinham pretensão de trazer mais, É bem provável que isso aconteça no Mortal Kombat 1, ainda mais que é um jogo de comemoração aí dos 30 anos da franquia e a gente já tinha visto vários indícios dessa questão do multiverso, como eu comentei, do Chris Casamassa e tudo mais, que ele tava postando no seu próprio Instagram. Vamos esperar poder ver, não vamos elevar expectativas, eu sei que tem gente que também não curte esse tipo de coisa. Eu acho bem massa e eu gostaria sim de ver essas skins mais da hora dos filmes, assim, dentro do jogo, pra gente poder brincar ali com os personagens com essas skins, né? Preferencialmente com a captura de movimentos desses atores aqui. Só o tempo vai dizer, meus amigos, depois vocês comentam aí embaixo o que vocês acharam disso. E agora passando aqui, meus amigos, pro assunto relacionado ao Kombat Pack 1 do Mortal Kombat, a gente já mencionou aqui sobre o vídeo que eu fiz lá, trazendo os períodos dos próximos lutadores que serão lançados aí pro jogo, né? Logo após o Omni-Man. E eu mencionei a questão dos Cameo Fighters também, que a gente tinha visto lá que eles iriam lançar Farrah, Chameleon, Tremor, que já foi mostrado no trailer do Omni-Man e tal, e até mesmo foi mencionado o Johnny Cage. Só que aí tem um ponto, rapaz, nesse e-mail que o pessoal recebeu, que é o seguinte. Vocês se lembram dela, que aparece no final ali do modo história do Mortal Kombat 1, quando o Liu Kang reúne toda a galera, os titãs e tal, e a gente viu Johnny Cage do lado dessa figura aqui, que seria uma espécie de Johnny Cage mulher? Pois é. Nesse e-mail específico que a galera recebeu, cara, eles trocaram o Johnny Cage pra ela, pra Janet Cage. Ou seja, ao que tudo indica, a gente não teve uma confirmação em termos de trailer, né? Mostrando a personagem e tudo, nós teremos uma substituição, por assim dizer, do Johnny Cage Cameo pra Janet Cage. Uma vez que nós já temos o Johnny Cage como personagem principal, né? Eles podem ter decidido por trazer essa figura aqui, que pode ter caído nas graças da galera e tudo. E é bem divertida a cena que mostra o Johnny Cage, ela e o Ninja Mime ali aparecendo e tudo. Eu acho que por isso eles podem ter optado por fazer essa troca, né? Eu acredito que deve funcionar da mesma forma que o Johnny Cage, os mesmos golpes ali que eles iriam trazer pro Cage Cameo, né? Eles vão trazer pra Janet também e mudar basicamente ali a skin. Confesso pra vocês que eu tô bem curioso de poder ver a personagem em ação, o design dela e tudo mais, como é que vai ser. E as variações da skin também que eles vão trazer, né? Porque além dessa tradicional aqui, eles vão trazer cores diferentes, como eles estão fazendo pra todo mundo. E pode ser que mais pra frente, né? Eles tragam variações das skins dos Cameo Fighters também, de outras versões. Assim como eles fizeram com a Sony ali, que eles trouxeram a Sony do MK1. Aí tem a do MK3 também, que a gente desbloqueia lá no Santuário. Eles devem fazer a mesma coisa com outros personagens. Então, no momento, é isso, meus amigos. Agora eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês, com relação a tudo que foi mencionado aqui. Primeiro, a questão das skins ali, né? Dos trajes do Mortal Kombat 2021, ou até mesmo os trajes clássicos, que podem sim aparecer, entrarem nesse novo jogo aí pra gente poder utilizar nos lutadores. E também sobre essa troca, por assim dizer, né? Do Johnny Cage pela Janet Cage, visto que o Johnny já é um personagem principal. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês, meus amigos. E, novamente, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. Um beijão pra todos vocês. Um beijão pra todos vocês.